E um crime antigo tem causado transtornos na vida dos rio pretenses, o furto de hidrômetros. Dados do SEMAI revelam que a quantidade de casos aumentou em 2022. Marcelo percebeu que o hidrômetro tinha sido furtado logo cedo, quando estava saindo para o trabalho. Resultado, teve que ir no SEMAI, na delegacia, quando viu o dia tinha acabado. Todo o trabalho que você ia fazer durante o dia, você teve que mudar tudo, aquele cronograma que você tinha feito. Este ano foram registrados 384 furtos de hidrômetros em Rio Preto, contra 271 em todo o ano passado, um aumento de 41%. De acordo com o levantamento feito pela produção do SBT no interior, junto ao SEMAI, se a gente comparar o mesmo período entre 2021 e 2022, esse crescimento é ainda mais expressivo. De janeiro a maio do ano passado, foram 109 registros, ou seja, um aumento de 250% para este ano. Acontece ainda os furtos de hidrômetros aqui em São José do Rio Preto, apesar que esse não tem um valor muito relevante. Atualmente, os hidrômetros são feitos de latão, que tem pouco valor comercial, o que não desestimula a prática do crime. E só este ano, já trouxe um prejuízo para os cofres públicos de mais de 50 mil reais. Esse valor que vocês têm que usar para substituir o hidrômetro furtado, poderia ser destinado para outras finalidades? Sim, poderia ser destinado para algum outro investimento, sim. Para o delegado, este tipo de crime é especialmente complexo e envolve uma série de fatores. São pessoas praticando crimes aleatoriamente e individualmente, para manter esse vício, para manter essa condição dele. E mesmo a parte dos receptadores, que a gente também investiga. Fica difícil identificá-los, porque várias pessoas hoje compram esse metal, porque a venda é fácil. E acaba ficando um pouco mais difícil para a polícia identificá-los. A orientação é fazer como o Marcelo, que colocou mais um obstáculo para tentar dificultar a vida do bandido. Infelizmente, a gente está vulnerável. Infelizmente, não é?